É lá, cenário novo, luz nova, qualidade de som. Deixa-me lá ver se há aqui magia também. Já mesmo. Boas pessoal, meu nome é Sérgio Santos e bem-vindos a mais um ateliê de caça-semerina. Bem, no ateliê de caça-semerina de hoje vou mostrar como é que podem, com pouco dinheiro e com poucos recursos, fazer uma prancha profissional de caça-semerina. Bem, para isso vão precisar, eu vou meter aqui assim um esquema que fiz. Podem pôr o vídeo na pausa para verem melhor. Para isso vão precisar de uma redução de 22 para 16 material de reggae. É um material barato, custar cerca de 2 euros, 3 euros no máximo, no momento que eu, no momento que gostava há uns anos atrás, para fazerem o suporte do máster, a nossa bandeira alfa e a branca, não se esqueçam. Bem, adquirindo a redução de 22 para 16, podemos colocá-la aqui diretamente, tiramos esta pecinha, que tem aqui, não sei o nome, vou-me desculpar, não faço body, nem certo, tiram esta pecinha e no orifício, onde esta pecinha se encontrava, se encontrava, metem a redução, colocam aqui umas as pontas e enfiam aqui a redução e apertam ela, já não sei mais, não precisam de cola, não precisam de nada, está aqui há anos, já levou muita porrada e nunca saiu daqui. Aqui na redução dos assegues, então precisamos de um tubo PVC de eletricidade, aquele que é usado na qual é que há fio de eletricidade, e fazemos um pequeno rasgo na vertical, para podermos enfiar a nossa bandeira. Temos que reforçá-la, para ela nunca mais sair daqui, com um parafuso, tem que ter sido um parafuso de inox, por acaso não usei um parafuso de inox, usei um parafuso de normal, está bastante empujado, é muito interessante. Enfiemos aqui na redução dos assegues, é que a parte fica para cima, e apertamos por não, isto já não sai mais daqui. Bem, aqui assim nesta parte de baixo, podemos fazer um pequeno furo, neste plástico, que era o extrato grosso, é um plástico bastante resistente, podemos fazer um pequeno furo, uma broca 8, para pormos um espetão em inox, para podermos, então, prender o nosso cabo da boia, e para a precha ficar completamente funcional, para podermos colocar material, barbatanas, uma rede, tenho aqui uma corda, por exemplo, com um apito, que já tem 25 anos, nem sei se isto trabalha, olha, está a trabalhar. Bem, esta precha eu encontrei no lixo, o custo dela para mim foi zero, já é bastante velha, esta parte é vermelha, já é cor-de-rosa. Bem, para a prancha ficar funcional, para podermos colocar águas e barbatanas, em qualquer casa de bicicletas, podemos pedir, eles até oferecem duas câmaras de ar, de bicicletas velhas, muitos até têm em casa, é só cortar em quatro tígados, fazer quatro partes, e meter aqui à medida da prancha, e fazer isto. Pronto, é simples e não custa a minha opinião. Com isto aqui montado, já conseguimos pôr aqui, por exemplo, a nossa arma, que é, para isolar mais armas para dentro de água, pode pôr aqui outra, pode pôr aqui outra, pode lhe alaçar, pronto, isto, vão sair daqui. Pode pôr aqui uma barbatana, estou a retirar esta medida, pode pôr aqui uma barbatana, uma barbatana, não duas barbatanas, três, quatro, cinco, as que quiser. Pronto, e dá um jeito também para pegarmos na prancha, e irmos para o local de maculho, sem termos barbatanas de um lado, uma do outro, dois coitinhas aqui no chão, podemos fazer aqui umas alças na prancha, para levar-nos às costas, e temos aqui uma prancha que nos fica em menos de 20 euros, e continua. Bem, se tem vergonha de ir para a rua, com algo que reparece ao carro de regressa ao futuro, esta prancha não é possível. Bem, e dentro disso, a ideia está aqui, espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo.